é ruim ainda para derrubar o peão, bater ae 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 O que é isso? O que é isso? É, vamos pegar lá pra tirar a bola da gente fez Aô, duplo Vai lá, resolve esse barco que não pode aí Eu vou tentar quase lado ainda não Bota o fuscão lá, mano Eu tenho fuscão que eu sei que tem aqui, eu vou te passar depois Não, meu, agora eu vou pegar a sua Beleza, eu vou lá, né Então, eu vou lá pra uma noite fez aí, né Boa noite, minha mãe Já tá despedido Já tá despedido agora, né, velho Boa noite, negada Tô louco, velho O cara aqui acordando me mata aqui pra me pegar Tô louco Tô louco Tô louco Cara, meu carro capotou 50 vezes Não, eu fui louco, você Tô louco Tô louco Sujito Retro Qu�증 Tô louco Tchau, tchau. Tchau, tchau.